O ônibus não consegue chegar até o nosso hotel Eu perdi no Paraímpere, então a gente ficou com esse quarto Eu terminei o vlog, mas não dá, olha isso, toda hora ele se tranca ou pra dentro ou pra fora desse quarto Olá, começando mais um vlog pra vocês, direto do Maranhão, que estamos em São Luís Só que esse não é o primeiro dia da viagem não, esse já é o segundo dia Então já rolou muita coisa, já rolou São João do Atá E quem não assistiu ainda, o link vai estar aqui embaixo na descrição Pra vocês conferirem como foi o nosso primeiro dia que foi, ó Se o primeiro dia foi assim, imagina o resto Acordamos atrasados, por quê? No vlog anterior vocês vão entender a hora que a gente foi dormir E aí nenhum dos dois colocou despertador, a gente simplesmente deitou E aí eu acordei na hora que era pra sair Falei, gente, a gente vai de Uber Então a gente acabou de fechar as malas, que já tem que fazer o check-out E aí a gente vai pegar um Uber pra encontrar o povo A gente vai almoçar, e a gente vai almoçar na casa do Zé Pereira Tá sabendo dessa, amor? Sabe dos biscoitinhos todos? A gente vai almoçar na casa dele Vai ter comida boa, vai ter comida típica daqui Então acabamos de nos arrumar aqui Vamos descer pra fazer o check-out e vamos pro almoço A gente chegou no prédio que vai ser o almoço E o elevador é panorâmico com a vista pro mar Só me sentindo muito chique, amor Fim de costume, dá uma de Thaï, fim de costume Fim de costume E nós os atrasitos chegando Gente, aqui é um lugar maravilhoso A gente ainda não comentou a comida, mas deve ficar maravilhoso, tá? Tais! Vou pegar a história Eu deixo a sua história Gente, a gente tem uma mesa de entradas aqui Eu não sei nem o que pegar primeiro Aí tem a mesa do almoço aqui Olha que maravilhoso Vai ter doce e tem vários drinks E fora os biscoitos Vamos começar pelas entradas, né? A gente já comeu, agora a gente tá explorando a casa que é maravilhosa Tem uma piscina aqui, eu acho Viu? Tá, você faz uma dessa na sua casa nova, tá? Coberta, tá bom? Coberta, senão nem te visito Se não for coberta, nem quero Nem quero E aquecida, tá? Que coisa maravilhosa Amor, nossa próxima casa, tá? Estou chocada Fernandinho, você já entendeu como vocês vão fazer na casa nova, né? E um barzinho do lado também, agradeço Fim de costume, fim de costume Fim de costume, Fernandinho Não faz essa cara de impressionada Gente, estamos acabando aqui A gente teve um almoço maravilhoso Depois, altos bate-papos Foi incrível Nossa, ninguém tá querendo ir embora A gente tá tipo assim Não, eu vou continuar Tá tão bom Olha aqui Eu sou guia de turismo, né? E estarei acompanhando vocês Nesse passeio que irão fazer Na região dos Lençóis Maranhenses A festa ainda não tá vindo, eu continuo, né? Chegamos em Barreirinhas Horas e horas de ônibus O pessoal dormiu e tudo Aí agora o ônibus não consegue chegar até o nosso hotel A gente tem que ir nesse carrinho que a gente tá agora E parece tipo um Jeep grande Tipo, olha a altura É isso que eu tô falando, né? Bora pro hotel A gente chegou no hotel e tá todo mundo morrendo de fome E aí as pizzas vão chegando A galera começa a cantar aqui, aqui, aqui Tá tipo, quase uma briga E a gente, eu e o Leandro, vamos comer um pedaço de pizza ainda Vou começar também Aqui, aqui, aqui É isso, tá uma loucura atrás de pizza Agora que todo mundo já comeu Olha a paz que tá no restaurante Todo mundo pleno A galera já foi embora pros quartos Agora a gente tá sentada aqui só descansando Meu, que idade pessoal que tá no quarto demais Tava uma gritaria de fome Chegamos no nosso quarto Aqui são chalézinhos E aí vai ser divididos em dois casais Aqui tem quatro pessoas Ah, meu Deus Matou um Deixa eu mostrar pra vocês Vou mostrar desde fora aqui Ó, os chalézinhos aqui são bem bonitinhos Como se fossem casinhas, né A gente tá aqui, tem a nossa rede Pra dar aquela descansada E aí quando a gente entra Tem o primeiro quarto Que são dois quartos Oi, amor No caso, a gente fez um paro ímpar Pra ver quem ia ficar com o quarto de casal E quem ia ficar com esse Que são duas camas de solteiro Mas que a gente juntou Eu perdi no paro ímpar Então a gente ficou com esse quarto Mas que tá mara O ar tá funcionando Tem um banheiro só pra gente Tá incrível E olha o tamanho desse banheiro É gigante Dá pra dar uma festa aqui dentro Aí aqui tem outro quarto Mas acho que a Fê tá... Ah, Fê A Fran deve tá se trocando, né, Fran? Tem mais um quarto pra lá E mais um banheiro É praticamente a mesma coisa Só que um pouquinho maior o quarto E é uma cama de casal Em vez de duas solteiras É tipo um chalé pra family, entendeu? Aqui ficam as crianças E lá fica o casal Né, Mora? Gente, as nossas crianças Ramelentinha A Mora fica solta É isso aqui E eu vou encerrando o vlog por aqui Porque agora eu vou tomar banho Passar as coisas da câmera Pro computador E aí o wi-fi não tá pegando Aqui no quarto Então provavelmente Eu vou ficar lá na recepção Grande parte da minha noite Junto com o Paulo Que também tá lá na recepção Subindo vídeo Porque lá pega o wi-fi aqui Acho que não Então um beijo Espero que vocês tenham gostado Do nosso vlog de hoje Nosso almoço Nosso passeio E amanhã Amanhã vai ter muito passeio Depois vai ter muito passeio Então acompanhem os próximos vlogs Super beijo Tchau Eu terminei o vlog Mas não dá Olha isso, ó Toda hora ele se tranca Ou pra dentro Ou pra fora Nesse quarto E o Leandro tá matando Todos os pernilongos Ele já matou uns 5 O matador de pernilongos Gente, trancou a porta Tô fugindo Tô fugindo Vou dormir aqui Quis ganhar no Paroimba Vai ficar com o quarto Que não abre Abriu E deixa eu aproveitar E mostrar Porque eu não mostrei O quarto de vocês Ó o quarto deles E aí tem um banheiro Igual aqui Ai, já penduraram até roupa No cabide Como vocês estão alinhados Era pra gente estar aqui Gente, por que ela deixou o ar-condicionado Desligado? Pra economizar Pra economizar É um calor da festa Não, liga isso aí Vai, amor Vamos continuar Que tava legal Matando o pernilongo Vai O Leandro é muito bom Eu só falo Mor, ali, ali Aí ele dá umas palmadinhas E mata Eu nunca acerto No máximo Eu dou aqueles tapinhas E ele cai no chão Já matei tudo, já, amor Se você ver algum Você vê antes Eu levei uma picada No queixo Vamos matar tudo Nada contra os pernilongos Na coresta Olha, apareceu um pernilongo Vai Matou? Mostra aqui Mostra aqui Mor, você é muito bom Na primeira palmada, cara Olha o Paulo Quase Mas eu levei várias picadas Na perna Várias Tá, não tomei bui ainda Não, mas aí agora A gente veio tudo aqui Pra recepção E a gente tá sendo Comido pelos pernilongos E tentando subir vídeo Não sei se vai subir A gente vai ficar aqui Pra que dormir? Se eu não durmo Ninguém dorme Vamos ficar aqui Subindo vídeo Uh